A jornada na brisa aqui nesta área de dados e analítica começou na verdade há três anos, quando definimos uma agenda digital e dessa agenda digital um dos pilares que tínhamos era precisamente dados e analítica. Atacámos primeira parte dos dados e portanto pôr a casa em ordem ou pelo menos saber o que é que tínhamos que fazer para pôr a casa em ordem, mas decidimos que não podíamos esperar por ter essa parte feita para começar a tirar vantagens da analítica, do poder da analítica e então começámos a correr estes dois trims em paralelo. Acreditamos absolutamente no poder da analítica e no poder da analítica com as pessoas, conforme protagonizado no livro, mas nós vemos que para além disto funcionar muito bem nós precisamos de abordar este caminho, aquilo que nós chamamos de uma nova forma de trabalhar, com três princípios projetos muito fundamentais. Temos que criar valor, temos que estar focados em criar valor, todos os projetos que desenhamos nesta área têm que criar valor alinhados com a estratégia da empresa ou das unidades de negócio. Temos que ganhar as pessoas, ou seja, as pessoas têm que perceber que isto é uma nova, é uma questão com a qual vão trabalhar melhor e sem a qual eventualmente até ficam descompetitivas, nós encaramos até isto na brisa mais longe, nós encaramos que abraçar esta tecnologia e as ferramentas e o analítico, nos vai dar uma vantagem comparativa, nos vai dar uma vantagem competitiva no negócio e na captação e na retenção de talento. E temos que ir educando as pessoas, fazer um change management, desde a mudança de paradigma que é começar primeiro pelo problema e depois ir buscar dados, se é que dados são a solução para resolver esse problema ou para capturar uma oportunidade para fazer isto bem. E portanto não há um final. Nós vamos tendo aqui etapas e etapas neste momento temos a decorrer a transformação das fundações, vai decorrer o tempo que tem que decorrer para ser bem feita e agora o nosso sucesso mais próximo é pôr muitos use cases a funcionar, ter alguns falhantes para saber onde é que falhámos e ter alguns sucessos porque depois o sucesso traz mais sucesso e é assim que nos vamos medir e depois acredito que vamos ganhar tração e velocidade.